Olá pessoal, eu recebi um pedido para testar o Norton 360. Esta é a última versão, a 4.2.0.12. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esta é uma suíte de segurança que congrega vários serviços. Nesta primeira aba, temos os serviços de antivírus e antispyware, o serviço de sonar, que é o detector de comportamento do Norton, o firewall, o antispyware, a proteção contra intrusões, que seria o HIPs, Host Intrusion Prevention System, e a proteção do navegador, assim como verificação de e-mails enviados e recebidos. Nesta segunda aba, temos a proteção de internet, o Antphishing e o Norton SafeWeb. Nesta outra aba, temos o serviço de backup e sobreposição de status de backup. Aqui, você pode realizar um backup e agendá-lo conforme a sua necessidade. E nesta última aba, temos serviços de otimização do disco, limpeza de arquivos temporários do Windows e do Internet Explorer, e relatório de diagnóstico e gerenciador de inicialização. Bem, vamos atualizar a base de dados. Esta é a versão mais, é o produto mais completo do Norton, da Cymantec. Bem, base de dados está atualizada, eles recomendam a reinicialização. Vou reinicializar o computador e já retorno. Aqui, estou de volta após a reinicialização. A última atualização fez o upgrade da versão 4.2 para a versão 4.3.0.5, portanto, a mais atual. Bem, vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Esse serviço está um tanto alto, porque a versão acabou de ser instalada. Vamos novamente checar o consumo de recursos do computador ao final do teste, já que eu acabei de reinicializar o computador. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse é um download que vai demorar muito tempo. Vamos para o próximo. Esse está sendo analisado pelo Norton e foi detectado como um trojá e foi removido. Vamos em frente. Este também foi detectado. E este também foi detectado. Este foi detectado. Este foi detectado. Este está fora do ar. Este foi detectado. bloqueado. Este arquivo precisa de atenção. Recomendamos não usar este arquivo até que se saiba mais sobre ele. Então, vamos removê-lo do sistema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este foi detectado. Aqui, o Norton recomenda a reinicialização. Vamos reinicializar ao final do teste. Este, ele relacionou como seguro. E agora, o sonar o detectou como risco. O detector de comportamento isolou o arquivo. Muito bom. Este foi detectado. E este foi detectado. Bem, vou dar uma pausa na gravação agora. E aguardar o término deste download. E já retorno. Bem, como vocês podem ver, o arquivo ao término do download foi analisado e detectado como uma ameaça. e foi removido do sistema. Bem, como o Norton recomendou anteriormente a reinicialização, vou reinicializar o computador agora e já retorno com os resultados do escaneamento do Norton. Ao final do escaneamento completo do Norton, nada foi encontrado. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. E, em seguida, vou fazer o uso do malwarebytes e já retorno com os resultados. Ao final da verificação do malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o SuperAntiSpyware e também com o OnlineArmor CloudScanner. E já retorno com os resultados. Bem, ao final da verificação do SuperAntiSpyware, nada foi encontrado. E do OnlineArmor CloudScanner, também nada foi encontrado. Bem, vou agora fazer um último escaneamento com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, vamos verificar o consumo de recursos do micro, como eu já havia prometido. O consumo agora gira em torno de 18 MB de memória RAM, o que para uma switch de segurança é um consumo muito bom. Bem, meu veredicto a respeito do Norton 360, versão 4.2, ou melhor, 4.3. É... Detectou todos os itens a que foi exposto. Dispõe de uma excelente proteção contra vírus, trojãs, rug softwares. Dispõe de um excelente RIPs. Dispõe do Sonar, que é um excelente detector de comportamento. E tem baixo consumo de memória RAM. Além de oferecer um serviço extra de backup. Muito interessante. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.